E puxou nada! Aí, vai, 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 tudo de novo, vai lá! Parabéns pra você Nessa data Querida Aí, ó Doze anos do João Muitos anos De vida E puxou nada! Tudo! Tudo! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Rafa e Pum! Pensa de alegria Suplicamos Aos céus Proteção De Maria E as bênçãos De Deus Eeey! 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 Pagou a vela Pagou a vela Pagou a vela